Eu apenas pondero uma questão relacionada a esse tema, que é dada, digamos, a regimentalidade para evitar que as alterações voltassem para a Câmara, isso retardasse, e de novo estamos tratando como doenças, a adoção é uma questão de emergência social hoje no país, e a gente sabe da fragilidade, da vulnerabilidade que a infância brasileira está hoje enfrentando, sobretudo nas periferias. Então, eu me ativo, mas eu não posso deixar de fazer o registro aqui, porque eu recebi da promotora de justiça designada no Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutora Sinara Viana Dutra Braga, uma ponderação, senadora Marte, senadora Simone, me pareceu muito prudente. No artigo 19B, o projeto de lei da Câmara, que trata da modificação no Estatuto da Criança Adolescente, ele diz o seguinte, apenas a expressão não inscritos no cadastro de adoção. O referido projeto, esse artigo 19B, ele diz, as crianças e adolescentes em programas de acolhimento adicional ou familiar poderão participar do programa de apadrinhamento, não é adoção, apadrinhamento. Veja só, o parágrafo segundo desse artigo diz, podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritos nos cadastros de adoção. Olha só, se a pessoa quer ser padrinho, não pode ser, não pode adotar, ele não pode estar inscrito no cadastro, desde que compram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Acontece que o apadrinhamento afetivo, lá em Porto Alegre, na prática, comprova, que as adoções tardias de crianças com mais de 8 anos, porque normalmente a pessoa quer crianças recém-nascidas ou bebês, então, isso, olha o valor, 8 anos de idade ocorrem via apadrinhamento. A adoção acontece por isso, nesse processo. Registro que os pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de Adoção, que ingressam no programa de apadrinhamento, não pretendem inicialmente a adoção da criança e do adolescente apadrinhado, que por sua vez, ele passa a ser um adotar, ele não é, ele é um padrinho apenas. Mas se ele, exatamente, esse é o fator que eu achei extremamente fundamental, aí ele é padrinho, ele se apega à criança e ele não pode adotar. Então, é o contrário. Não é que ele vai, ele está adotando, ele é padrinho. Então, o padrinho poderia ter o mesmo direito de adoção. Então, no caso de Porto Alegre, em Porto Alegre, existem mais de 200 crianças e adolescentes com idade superior a 8 anos, esperando por uma família e a expressão combatida no projeto de lei, se mantida, implicará em maior dificuldade para a formação dessas famílias. Portanto, o apadrinhamento afetivo por pessoa habilitada à adoção não burla o CNA e nem é incompatível com esse Instituto, vez que os perfis de todos, como dito, são distintos do padrinho e de quem vai adotar. Mas eu levei isso ao autor e ao senador e eles me trouxeram uma argumentação da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que mantinham o texto original e deram as suas argumentações. Mas eu não poderia deixar de trazer esta contribuição, que penso que ela tem razoabilidade e tem também senso de, digamos, aplicabilidade, porque não é aquilo que a senadora Marta alertou, que eu acho que realmente é um risco do mercado, mas é sim, sendo padrinho, poder adotar. Essa é a defesa que faz.